E aí galera, lindas do meu canal! Tudo bem com vocês? Chegamos para o primeiro vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer pilipong de perguntas e respostas que mandaram para mim lá no Facebook. Mas antes de começar eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com a galera que agora vai para as perguntas. Não esquece de se inscrever, pelo amor de Deus. Sério, não esquece de se inscrever não. Primeira pergunta da Laura Ricarda. Ricarda, por isso é Ricarda? Tudo bem, vamos lá. Qual o YouTube é a sua maior inspiração? E por quê? Minha maior inspiração é o Anderson Nunes porque ele é foda. Pergunta da Yara Santos LS. O que eu tenho de LS no meu Facebook é brincadeira, gente. Estrufando. Se você fosse para uma cidade ou um país e pudesse levar uma pessoa, quem levaria? Por quê? Manda um beijo. Beijo. Yara, é nóis. Tamo junto. Valeu para acompanhar o canal. Tamo junto, é nóis. Bom, eu levaria minha mãe porque minha mãe é minha mãe. Porque se não fosse minha mãe, eu seria minha mãe. Então eu preciso levar minha mãe porque eu amo muito minha mãe. Mãe te ama, é nóis. Pergunta da Pamela Souza. Qual filme você mais gosta? Eu não tenho um filme especificamente que eu gosto, entendeu? Eu gosto de comédia e de terror. Eu não tenho o nome de um filme que eu falo. Mas porra, eu curto pra caralho esse filme. Se eu fosse obrigado a escolher, eu escolheria Zumbilândia. Mano, é muito foda esse filme. Pergunta da Eduarda Maestrello. Maestrello é assim que fala? Maestrello? Sei lá. Você já contou seus passos quando andava? Pergunta da Pamela Vieira. Tá, Pamela Vieira. Mas é Pamela Vieira. Eu acho que é assim, Pamela Vieira. Se não for, desculpa, tá? É minha amiga. Isso porque é minha amiga, né, gente? Por quantos reais tu rasparia toda a tua barba e teu cabelo? Me manda um abraço porque eu sou um amor. Pamela, um abraço. É nóis. Tamo junto. Cara, por reais eu não sei. Mas por 10 mil inscritos nesse canal, eu rasparia. Na hora. E essa porra de carro da mexerica tá vindo de novo. Droga. Pergunta da Jéssica Silva. Entre os youtubers antigos e os novos de agora, se fosse pra tu convidar pra uma participação, quem você convidaria e por quê? Manda um beijo. Jéssica, um beijo. É nóis. Tamo junto. Sem dúvida nenhuma. O Whinerson Nunes ou o Felipistano. Pergunta da Vitória Eberv. Puta que pariu, mano. Não sei como funciona, não, mano. Mas beleza, vamos lá. Como você perdeu o bebê, manda um salve. Vitória, salve. Tamo junto. Eu perdi o bebê com 11 anos. O nome dela era Gabriela Roberta. Eu só disse que eu lembro. Pergunta da minha amiga Lala Caulistis. Caulistis. O que você faria para salvar a vida de um amigo? Velho, tudo. Qualquer coisa. Se for para me dar a vida para um amigo, eu dou a vida para um amigo. Porque amigo é amizade demais. Não. Amigo é o sentimento mais bonito que a gente tem. Então, eu mataria para um amigo. Oh, olha. Isso aqui é pesado, hein. Pergunta da... Mirelle Duarte. Se você soubesse que iria morrer amanhã, quais seriam as suas últimas coisas que iria fazer para aproveitar esses últimos momentos da sua vida? Puta que pariu. Que pergunta difícil, mano. Eu ia comer muito açaí, mano. Ah, cara, eu não sei responder açaí, não sei. Pergunta da Ana Laura Oliveira. Oliveira, assiste séries? Sim, qual? Eu assisto Supernatural. Jim Winchester. Sammy. Esqueci o resto. Porra. Pergunta da Juliana Ribeiro. O que espera para o seu futuro? Está velho. Pergunta da Amanda Brito LS. Se pudesse voltar no tempo, faria um replay de qual momento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o momento em que eu abracei o Lua pela primeira vez em Votorantim e quando eu estava na Arena Barueri e o Rogério Senna fez centésimo gol em cima do Corinthians. Chupa, Corinthians! Kery Farias. Pergunta dela. Um beijo. É nóis. Tamo nóis. Tamo nóis. Tamo nóis. Qual a tua maior inspiração de vida? Manda um beijo. Beijo. Ah, já mandei já, né? Minha maior inspiração de vida é minha mãe. Primeiro, minha mãe. Primeiramente, minha mãe é uma mulher muito bachareladora. E segundo, é o Luan. Pergunta da Tainara Lua Net. Qual a sua viagem dos sonhos? Manda beijo. Beijo. Tamo junto. Minha viagem dos sonhos, com certeza, é ir para a Disney. Que se Deus quiser, eu vou conseguir ir. No futuro bem próximo. Pergunta da Andriele Muniz. Ei, Andriele Muniz, que perguntinha difícil, hein, filha? Se você desse uma festa e pudesse convidar todos os famosos que quisesse, que famoso você não convidaria? Mano, que pergunta difícil, velho. Vamos ver. Mano, não sei. Real. Pergunta da Andriele Oliveira, minha namorada, gente. Minha namorada. Qual o momento exato que você decidiu criar o seu canal? Pergunta da Agnes Rebeca. Como você conheceu o seu namorado? O que fez você se apaixonar por ela? Eu conheci ela no show do Luan, gente. O que me fez me apaixonar por ela foi o jeito dela. Dito simples, humilde de ser. Sem contar que ela é bonita pra caralho, né, gente? Minha namorada, né? Lógico. Pergunta da Caroline. Caroline é nóis. Uma pessoa que é seu exemplo de vida? Minha mãe. Pergunta da Maria Laura Ribeiro. De Nhenhenhen. Né, Nhenhenhen. Itainhenhen. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Pergunta do Jonathan Henrique. Na minha cidade, de Tapetininga. E Tapetininga? Como foi pra você tomar uma caneta de mim no treino do Sérgio em 2003? Você pode me lembrar, mas eu lembro. Você tá de brincadeira, né, mano? Tu lembra de uma de vários que eu te dei, mano? Não sei, cara. Eu sei que a gente jogava, tipo, quase igual, tá ligado? Mas que comia caneta solta. Eu dava caneta nele, ele dava caneta em mim. Isso acontecia, mano. Caneta, pra quem não sabe, é bom de perna, mano. Joe, tamo junto, velho. É nóis. Pergunta da Kezia Vera. Nossa, Kezia, ô o nominho, viu? Maior amigo que eu dei sua vida. Um dia eu caí no centro da cidade. Pergunta da Shirley Muniz. O que você acha sobre perguntas homofóbicas? Não, perguntas não, pessoas. Cara, é gente que não tem o que fazer. Não tem caráter acima de tudo. Pergunta da Kelly Dayana. Rasquel, 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 Rasquel. Se a filha da Tereza é filha da mãe, nossa senhora. Se a filha da Tereza é filha da mãe da minha filha, o que eu sou da Tereza? Não sei. Pergunta da Bruna Lozano LS. Mais uma LS. Merda. Qual a sensação de quando alguém é grosso contigo? É gostoso? Vai tomando um c... Pergunta da Rayane Souza LS. Mais uma LS. Como foi o primeiro dia que conheceu sua namorada? Melhor dia de minha vida. Isso eu posso falar. Pergunta da Bia Polonio. 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 Se você pudesse viajar para um lugar fora do Brasil, qual lugar seria? Disney, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Pergunta da Nat LS. Qual o segredo para tanta beleza? Não sei. Pergunta da Glaucia Nunes. Glaucia, estou com saudade, Glaucia. O que te faz mais feliz e mais triste na vida? Mais feliz sabendo que eu tenho amigos, namorados, pessoas que me amam. E mais triste é saber que tem gente passando fome por aí e gente nesse frio de agora dormindo na rua por aí, tá ligado? É foda. E tem gente passando fome. Isso me deixa triste pra caralho. Pergunta da Ju Domingues. Ju Domingues, estamos junto, é nós. Cola quente na língua dói? Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver se cola quente queima. Nossa, que pra caralho, mano. Nossa. E pra finalizar, uma pergunta sobre o Luan. Eu falei que não ia responder perguntas sobre o Luan, mas eu faço questão de responder essa pergunta. Por se tratar da pessoa e também, porque eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Acho que muita gente tem curiosidade em saber isso, né? Pergunta do Lucas Santos. Como você lida com o preconceito sendo um fono homem do Luan? Gente do céu, olha que pergunta da hora. Olha que pergunta. Eu lido da forma mais simples do mundo. Se a pessoa falar, ah, viado, sei o que lá. Mano, eu vi da costa e saio andando. Enquanto ela tá falando, eu tô sendo feliz, correndo atrás do meu ídolo. E é isso, Lucas. Espero que tenha respondido. Eu tô ligado com o seu fono Luan também. E é nóis, mano. Tamo junto. E esse foi mais um vídeo do canal sim. Agora vai, com a minha língua toda queimada. Olá, minha linda. Quer ficar vendo o canal, já? Olá, minha linda. Deixa seu like. E é nóis. Tamo junto. Vai ter vários vídeos ainda. E é nóis. E é nóis, fechou.